Quanto mais quero esquecer Se o encontro por acaso, como é bom Mas passamos adiante, sem olhar Por orgulho quando passo Deve ter preso o passo Mas depois volto a passar Ai, se os meus olhos falassem, contavam Quantas saudades eu tenho Ando louca por te ver Vejo-te só a correr Para não ver-te por mim Ai, se os meus olhos falassem, amor Sabias quem te quero é Ai, se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem Porque eu não conto ninguém Agora mudou de rua Não é igual Agora desse passado Só pode ser encontrado O meu amor sem igual Ai, se os meus olhos falassem, contavam Quantas saudades eu tenho E te contassem, contavam Quanto mais saudades eu tenho Quanto mais saudades eu tenho Quanto mais saudades eu tenho E te contassem, contavam Porque eu não conto ninguém Ai, se os meus olhos falassem, contavam Ai, se os meus olhos falassem, contavam Ai, se os meus olhos falassem, contavam Talvez a ti te contassem Porque eu não conto ninguém Ai, se os meus olhos falassem, contavam Tchau.